Em 1995, depois da Copa dos Estados Unidos, meu pai deixou o Barcelona e retornou ao futebol brasileiro. Foi jogar em que time, Gabriel? No Mengão, mas querido, claro. Por ironia do destino, teu pai foi jogar logo no eterno rival do clube onde ele começou. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Muita gente que não era Flamengo virou e foi uma coisa muito legal, foi uma coisa que marcou a minha história. Procurou desequilibrado, cortou por trás, penalti! Penalti contra o Botafogo! Quando o Romário autoriza o árbitro, lá vem ele! Caneta direita na bola, deu a paradinha, tirou e trouxe! Capricho agora pra Sábio tentou entrar na área, driblou primeiro, escapuliu, Marcos Adriano cruzou, Romário de cabeça entrou! Gol! 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 golelego! Romário! Umas jogadas sensacional no ataque do Flamengo! Feito novo, a cabessada maldada pra Romário apontou e entrou na área, tirou e gol! No ano do centenário do Flamengo, tu sabia que teu pai deu vários presentes pra nossa torcida? Quais? Gols, muitos gols. 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 Aí em 96 eu dei um pulinho lá em Valência e depois voltei. E aí 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 E aí